O grupo CAR, em rondas ao bairro Boa Esperança, avistou um jovem em atitude suspeita. Na abordagem, foi encontrada alguma quantidade de substância análoga à pasta base de cocaína. Nós estávamos fazendo ronda no bairro Boa Esperança e ali na Rua 12, o grupo CAR avistou o rapaz em atitude suspeita, que assim que viu as motocicletas, ele jogou alguma coisa que estava em seu bolso. E aí, ao realizarmos a abordagem nele, conseguimos identificar no chão, próximo dele, aquela porção aparentando ser cocaína, em pó. E ele já possui passagens para a polícia? Sim, sim. O que nós conseguimos levantar ali preliminarmente, esse jovem tem várias passagens. Já ele tem passagem por tráfico de drogas, participação também no latrocínio, um senhor que era proprietário no mercado, no Jardim das Oliveiras. E dentre outras passagens, usuário e outras diretas, figurinha carimbada. Vai ser confeccionado agora o boletim de ocorrência, né? E ele será encaminhado agora aqui para a delegacia, para a autoridade competente. O jovem, que é menor de idade, foi encaminhado aqui para a delegacia civil, onde será tomado as devidas providências. As imagens são de Francisco Herbert, Francia e Vieira, para o Sinop agora. Obrigado.